Mas agora a gente mostra uma reportagem exclusiva de uma denúncia que envolve a deputada federal Joyce Hasselman do PSL de São Paulo. A CNN Brasil teve acesso a gravações em que funcionários da líder do PSL na Câmara dizem que eram orientados a criar contas falsas em redes sociais. Vamos ver. As acusações são feitas por dois ex-funcionários da parlamentar. Eles dizem que eram obrigados a criar perfis falsos a pedido de Joyce Hasselman. Os serviços que eram prestados pela Joyce eram sempre de montagem de vídeos e criação de narrativas, uma notícia falsa sem saber se era de fato verdadeira. A gente criava as narrativas em cima dessas notícias. Eu trabalhei mais de um ano com ela, então fiz bastante coisa. E ela pedia a vocês que criassem perfis falsos nas redes sociais? Sim, com frequência. Ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Quantos perfis foram feitos? Teve uma época que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos cinco perfis em cada rede social. A CNN teve acesso a áudios e conversas que comprovariam as denúncias. Nesta, uma assessora de Joyce Hasselman pede que todos os funcionários criem perfis no Instagram, Twitter e YouTube e diz que ela, uma referência à deputada, vai monitorar. Nesta conversa, outro funcionário da parlamentar encaminha mensagem no grupo de assessores, obrigando funcionários da deputada federal a seguir a orientação. É para fazer sem mimimi, ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Em outra conversa de agosto de 2019, Joyce Hasselman pede a uma funcionária que coloque todos os perfis para trabalhar no Twitter. A parlamentar pede os links e questiona a assessora sobre a quantidade de perfis criados. A assessora relata a dificuldade em criar os perfis devido à vinculação com o número do telefone. Em mensagem enviada por áudio, a assessora pergunta a um funcionário do gabinete se com vários números de celular ela consegue criar perfis nas redes sociais. Se a gente tiver vários números de celular, vários, tipo vários números, a gente consegue criar esses perfis ou mesmo assim eles derrubam? A assessora sugere usar CPFs falsos para cadastrar cada chip. Acabou de me mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente vai ter que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. Um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar tipo um, dois, três, quatro, cinco, seis, nananana. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPFs. Não se foda. Outro ex-funcionário da deputada Joyce Hasselman acusa a parlamentar de usar dinheiro público para criar perfis falsos nas redes sociais. CPFs falsos eram usados? Eu nunca usei, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham que sim criar. E se não me engano tinha um software ou algum programa que fazia por lá esses CPFs para você poder criar. Eu nunca usei, não conheço. Mas eu sei que tinha. Era a própria deputada que recomendava isso? Ela recomendava a criação dos perfis fakes, mas ela não falava como criar. Ela falava para criar e cria resultados. Se não tivesse resultados, ela ia mandar embora toda a equipe dela de Brasília. E qual o objetivo em criar esses perfis falsos? Ataques a pessoas que se opuseram a ela depois que ela virou as costas pelo presidente da república. A quem, por exemplo? Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, são os principais autos dela. Quem pagava pela criação desses perfis falsos? Todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas do gabinete dela. Então a Câmara paga por esses perfis falsos. Então ela usava a verba de gabinete também? Sim. Tem nota fiscal, tem pessoas lá que recebem via nota fiscal, e tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete, e tinha pessoas que recebiam pela liderança do governo. Sobre o depoimento dela no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, a equipe do gabinete teve alguma participação em criar algum material que foi usado por ela? Sim, todo o material que foi usado na CPMI da fake news foi criado pela equipe dela. Em outro áudio, a deputada federal Joyce Halseman pede a assessores que criem hashtag Bia Kicis sórdida, uma referência à deputada federal Bia Kicis. Joyce também orienta a equipe dela a criar um vídeo contra a deputada Carla Zambelli. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz assórdida, e vou para o ataque com essa vagabunda, Bia assórdida, né? Bia assórdida, Bia Kicis sórdida, uma coisa assim. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo, né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha.